Então, fala galerinha do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática e na videoaula de hoje a gente vai falar desse assunto aí que vocês estão vendo na tela do vídeo de vocês Divisões com números decimais Gente, se vocês estão entendendo o assunto, maravilha! Se não entendeu, tem que perguntar pra mim, vai lá no meu privado, então pergunta no grupo, do WhatsApp, tá certo? Tem que perguntar Agora que vocês já estão sabendo que vai ter avaliações virtuais, sexta-feira já tem avaliação sobre esse assunto e o assunto da aula passada também, então a gente tem que se preparar, não pode ter nenhuma dúvida pra essa avaliação virtual Então vamos fazer o seguinte, tem dúvida, me pergunta Não é me perguntar na hora da avaliação, é me perguntar logo antes, tem dúvida hoje, pergunta logo hoje Entenderam, né? Então vamos lá Tio Hugo, eu não sei fazer conta com número com vírgula, vai aprender na aula de hoje Que é divisão com números decimais Na quarta unidade a gente sempre vai estar falando de divisão, na maioria das vezes, tá bom? Agora divisões envolvendo números que tem vírgula, que são números decimais Vamos lá? Olha esse exemplo aí que eu botei na tela do vídeo de vocês Vamos dividir 59,5 por 7 Como é que eu faço isso? Prestem bastante atenção que vocês vão entender Primeiramente, numa conta que tem vírgula, numa conta de divisão que tem vírgula Primeiramente, o primeiro passo é a gente eliminar a vírgula pra depois a gente resolver a conta Prestem atenção Como é que a gente elimina a vírgula? Quantas casas decimais, quantos números vêm depois da vírgula no dividendo? Só tem um número depois da vírgula, que é o 5 Não é isso? Não só tem um número depois da vírgula? Então, se no dividendo só tem um número depois da vírgula A gente vai fazer o seguinte No divisor, a gente só vai acrescentar um zero aqui E automaticamente eliminar essa vírgula Entenderam aí? Não entenderam não? Vou repetir Vou repetir, presta atenção A conta é 59,5 Quantos números eu tenho depois da vírgula no dividendo? Eu só tenho um número depois da vírgula Que é esse número aqui, que é o número 5 Não é isso? Beleza Agora, pra eu poder eliminar a vírgula, que é o primeiro passo Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acrescentar um zero aqui no divisor O divisor ao invés de ser 7 vai ser 70 Vou botar aqui, acrescentei um zero Estão vendo aí? E automaticamente eu posso eliminar essa vírgula daqui Porque eu acrescentei o zero lá A conta vai ser 595 dividido por 70 Entenderam, gente? Quem não entendeu, eu vou repetir mais uma vez Presta atenção A conta é 59,5 dividido por 7 Mas eu vou resolver qual conta? Eu vou resolver a conta 595 dividido por 70 Tá, tá certo? Porque eu primeiro elimino a vírgula Aí agora é a divisão Como vocês já sabem fazer divisão Sem vírgula Não tem nenhuma vírgula aqui até então Então a gente pode realizar essa divisão Primeiramente, 5 dividido por 70 dá? Não A gente vai pegar o 59 59 dividido por 70 dá? Também não Vamos pegar o 595 595 dividido por 70 Vamos tentar Vamos tentar por Vamos tentar por 7 Vamos ver se é por 7 Se é por 8 Se é por 9 0 vezes 7 0 7 vezes 7 49 Tentando por 7 Deu 490 Vamos tentar por 8 Vamos tentar por 8 Tentando por 8 7 vezes 8 56 Eu acho que por 9 vai passar Deixa eu só tentar aqui por 9 Mas eu acho que vai passar Se passar por 9 A gente fica com o 8 Tá bom? 7 vezes 9 63 Passou, tá vendo? Ficou 630 Então nós vamos colocar Que 595 dividido por 70 É 8 Dá 8 e sobra quanto, né? Vamos ver Por 8 Deu 560 560 Para chegar em 595 Quanto é que dá? Vamos fazer 595 Menos 560 Que aí eu vejo 560 Para chegar em 595 Dá quanto Para eu poder botar lá? Vou fazer essa conta 5 menos 0 5 9 menos 6 3 Então 560 Para chegar em 595 35 Vamos botar aqui 35 Pronto Pronto, gente Acabou a nossa conta Minha pergunta é essa Acabou a nossa conta? Nananina Não sabe por que não acabou? Lembra o que eu falei na aula passada? A conta do quinto ano Só acaba Quando o resto dá 0 A conta de divisão de vocês Só acaba quando o resto dá 0 O resto aqui Está dando 35 Então a gente não vai encerrar a conta aqui A gente faz o que? Lembra da aula passada? A gente coloca um 0 aqui E automaticamente Coloca uma vírgula No Cossiente Então ficou 350 Dividido por 70 Vamos ver Será que é por 5? Eu acho que é por 5 Vou tentar aqui Só para confirmar Porque 7 vezes 5 Dá 35 Né? Então eu acho que é por 5 É isso mesmo Por 5 dá Exatamente 350 Então eu vou botar aqui É por 5 E não sobra nada Está vendo? Então, gente A conta 59,5 Dividido por 7 É igual a 8,5 E não sobra nada Viram aí? A gente achou a resposta A resposta Deu 8,5 Aprenderam? Quem não aprendeu Vamos fazer mais um exemplo Quanto é que eu vou utilizar Essa situação, Tiogo? Essa situação De você Poder calcular Um número que tem vírgula E dividir ele Vamos ver Vamos ver Vou mostrar para vocês Aqui o exemplo Quando eu tenho situação de dinheiro Por exemplo A loja de esporte Ela está oferecendo a oferta Que o par de tênis Está custando R$98,46 A partir do momento Que você pega esse valor Que é um número decimal Não tem vírgula Está vendo? R$98,46 Então Se o rapaz Que eu trouxe aqui para vocês Ele está falando assim Vou pagar esse tênis Esse par de tênis Em 3 parcelas Do mesmo valor Você tem que fazer A conta de divisão Você tem que pegar O valor Que é R$98,46 Você vai pegar R$98,46 E R$0,46 E como ele vai pagar Em 3 parcelas Do mesmo valor Você vai ter que saber Quanto é o valor De cada parcela Então você vai ter que Dividir Por 3 Não é isso? Aí É mais um exemplo Que vocês vão fazer conta Com o número Que tem vírgula Divisão com o número Que tem vírgula Como é que eu faço Primeiro, Tiago? Lembra o que eu falei No início da aula? Primeiro a gente Elimina a vírgula Da seguinte maneira Prestem atenção Quantos números Eu tenho no dividendo Depois da vírgula Eu tenho dois números Depois da vírgula Estão observando? Se eu tenho dois números Depois da vírgula Eu vou acrescentar Dois zeros No divisor Entenderam, gente? Repetindo Eu tenho Dois números Depois da vírgula Aqui no Dividendo Então eu tenho Que acrescentar Dois zeros No divisor Para eu poder Eliminar A vírgula Eu posso chegar aqui E apagar a vírgula Entenderam? Não vou fazer Mais conta com vírgula Vai ficar 9.846 Dividido por 300 Deixa eu só botar De caneta preta Esses dois zeros aqui Mas vocês já entenderam Como é que a gente Elimina a vírgula Não é isso? Eu tenho que Colocar Zeros No divisor De acordo Com o número De casas decimais Do dividendo Que aí eu elimino A vírgula Vamos fazer essa conta? Vamos lá Vou pegar a caneta vermelha 9 Dividido por 300 Não dá 98 Dividido por 300 Também não dá Vai? 984 Dividido por 300 Dá Não é isso? Dá quanto? 300 Por 3 300 Vezes 3 Vai dar 900 Não é isso? Não vai dar 900? Então por 3 Dá 900 Vai ser por 3 Porque por 4 vai passar Então eu vou botar aqui É por 3 Por 3 dá 900 Para chegar em 984 Faltam 84 Vou botar aqui Vou botar aqui 84 Acabou a minha conta? Nananina não O que é que eu faço agora? Eu vou abaixar o próximo número Que é o número 6 Abaixando o número 6 Vai ficar 846 Dividido por 300 Vai ser por 2 Porque por 3 passa Por 2 dá 600 Por 3 dá 900 Deixa eu só botar aqui Que por 2 Vai dar 600 Não é isso? Por 2 dá 600 Então vai ser por 2 Agora 600 Para chegar em 846 Vamos fazer essa conta? 846 6 menos 600 6 menos 0 6 4 menos 0 4 E 8 menos 6 2 Então Sobra 246 E 6 Acabou a minha conta? Tem mais algum número para baixar? Não tem Mas eu já falei que divisão Não vai acabar Quando o resto Enquanto o resto não for 0 O resto aqui está sendo 246 Então como o resto está sendo 246 Eu faço o que? Eu vou continuar a conta Como é que eu continuo? Eu acrescento um 0 aqui No resto E automaticamente eu coloco uma vírgula No No quociente Tudo bem? Aí ficou 2460 Dividido por 300 Vamos ver? Vai ser por quanto? Vamos tentar Por 8 Vamos tentar por 8 Porque 8 vezes 3 dá 24 Ali no início tem 2.400 Não é isso? Então a resposta Por 8 Dá 2.400 Por 9 eu acho que vai passar Se eu só botar aqui Para ver se por 9 vai passar mesmo Por 9 Ou dividido o quê, Tiago? É vezes Vamos ver Por 9 vai passar Vai 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 passar Por 9 vai dar 2.700 Então não vai ser por 9 Vai ser por 8 Então a gente vai botar aqui Que é por 8 E sobra quanto? Por 8 deu 2.400 Para chegar em 2.460 Faltou 60 Consertar esses 6 aqui Que são 1.000 torno 60 Sobrou 60 Aí eu pergunto a vocês Agora sim acabou a conta Não, não, nina, não Vou até puxar mais para aqui Gente Ah, Tiago Eu vou ficar fazendo a conta infinita? Não Você vai terminar Uma hora você vai terminar Uma hora você termina Garanto isso a vocês Vamos acrescentar mais um zero Aqui Como já acrescentei a vírgula Não precisa mais acrescentar Vamos acrescentar mais um zero No resto Ficou 600 dividido por 300 Aí fica fácil 600 dividido por 300 É por 2 Né? Então vamos botar aqui É por 2 E não sobra nada Então essa seria a minha resposta Né? Se ele vai pagar esse tênis Que custa R$98,46 Em 3 parcelas do mesmo valor Cada parcela vai custar R$32,82 Na calculadora a gente faria isso fácil Mas eu estou explicando a vocês Como faz a conta sem a calculadora Né? Que é dessa maneira A gente primeiro elimina a vírgula Para depois a gente resolver a conta Tá bom? Então eu vou deixar a atividade Para ver se vocês realmente aprenderam Se não Se tiver alguma dúvida Me pergunta Lá no grupo do WhatsApp Ou então no privado A atividade de vocês É a atividade no módulo De matemática Páginas 11 e 12 Façam com atenção Se tiver qualquer dúvida Repito Me pergunta Tá bom? Gente Antes da gente encerrar nossa aula A gente vai fazer a correção Das atividades que eu passei na aula anterior Passei ontem Páginas 5 e 6 Começando pela página 5 Coloquem aí A C de autocorreção E a primeira questão diz o seguinte Pedro ganhou a quantia representada ao lado De mesada dos pais E vai gastar a quarta parte Na compra de um lápis Ele recebeu Ele ganhou 10 reais E ele vai gastar a quarta parte Então faça uma estimativa Do preço do lápis E anote Então se o lápis custa A quarta parte de 10 reais Então uma estimativa É você fazer uma conta mental Assim e dar um chute Né? Aí você É uma resposta pessoal Cada um vai ter feito Uma estimativa Feito uma conta na cabeça E a Ah, eu acho que o lápis A quarta parte de 10 reais É 2 reais e 30 2 reais e 40 É 2,50 É 2,70 É 3 reais Você faz uma estimativa Mais ou menos de quanto é Porque na letra B Ele pede pra você fazer o cálculo Né? Pede pra você fazer Por meio do algoritmo Da divisão Pra saber quantos reais Pedro vai gastar Então você vai ter que pegar A quarta parte De 10 reais Quarta parte é o quê? Dividir por 4 Então pegando 10 Né? E dividindo por 4 Como é que a gente vai fazer? 1 dividido por 4 Não dá Vou pegar 10 dividido por 4 10 dividido por 4 Dá 2 Não é isso? Então 10 dividido por 4 Dá 2 Porque por 2 dá 8 É o que chegou mais próximo Por 2 dá 8 8 Pra chegar em 10 2 Não é isso? Botei aqui no resto 2 Acabou a nossa conta aí Divisão não acaba com o resto A gente vai ter que acrescentar um zero E ao mesmo tempo Colocar uma vírgula Tá vendo aí que eu já coloquei Ao mesmo tempo Acrescentei o zero E coloquei a vírgula Ficou 20 dividido por 4 Quanto é 20 dividido por 4? 20 dividido por 4 É igual a 5 E não sobra nada Então Né? Quem fez a estimativa Que deu a resposta Que Pedro vai gastar 2 reais e 50 Acertou Aí ele pede Pra você recortar as cédulas E Colocar as cédulas De 2 reais E a moeda De 50 centavos Que é o valor Que Pedro vai gastar E a resposta Que vocês corrijam Pra ver se vocês Colocaram que Pedro Vai gastar 2 reais e 50 Na compra do lápis Tudo bem? E compare o valor Que você estimou Com o resultado encontrado Aí você vai comparar A letra A Que você deu a resposta Por estimativa E o resultado Da letra B Questão de número 2 Agora na página 6 As turmas do 5º ano De uma escola Vão visitar um museu Serão 135 pessoas Entre alunos E professores Distribuídas Em vans Com capacidade Para 20 passageiros Cada uma Quantas vans Serão necessárias Para esse passeio? Então eu tenho que fazer 135 dividido por 20 Pegar 135 pessoas Dividir por 20 Que é a capacidade De cada van Então vamos lá Primeiramente eu tenho que tentar 1 dividido por 20 Não dá 13 dividido por 20 Também não dá Vamos pegar logo 135 todo Dividido por 20 Vou tentar Por 7 Por 7 dá 140 Passou Não é por 7 Vou tentar por 6 Por 6 dá 120 Então vai ser por 6 Isso eu vou botar aqui Que é por 6 Porque por 6 dá 120 Agora 120 Para chegar em 135 Quanto é? 15 Então vou botar aqui Que sobram 15 Acabou a nossa conta? Não O que é que eu tenho que fazer? Acrescentar o 0 E ao mesmo tempo a vírgula O 0 no resto E ao mesmo tempo Uma vírgula aqui no quociente Está vendo? Vai ficar 150 Dividido por 20 Quanto é 150 Dividido por 20? Vamos tentar Vamos tentar Por 7 dá 140 Por 8 dá 160 Por 8 passou Não é por 8 Então é por 7 Vamos colocar aqui É por 7 Por 7 dá 140 Para chegar em 150 10 Coloquei aqui 10 Acabou a conta? Ainda não Então eu tenho que colocar Mais um 0 aqui Não preciso acrescentar vírgula Porque eu já acrescentei Então vai ficar 100 dividido por 20 Quanto é 100 dividido por 20? Vai ser por quanto? Vai ser por 5 Por 5 dá exatamente 100 Então por 5 não sobra nada Então aqui a gente já descobriu Quantas vans serão necessárias Para esse passeio Falar 6,75 vans necessárias É estranho, não é? Ninguém vai entender dessa maneira O povo vai falar Vem cá meu filho São 6 vans ou são 7 vans? Aí você tem que parar para pensar Se você só levar 6 vans Só pegar 6 vans Não vai dar todo mundo Porque ainda vai sobrar Vai ficar faltando uma parte Então você vai ter que precisar Pegar 7 vans Então a resposta Corrijam aí Serão necessárias 7 vans Para esse passeio Você não vai responder Serão necessárias 6,75 vans Porque ninguém vai entender Vai chamar você de maluco Porque vai dizer que não existe 6 vans E metade de uma van Mais um volante Menos uma roda Não existe isso Ou é 6 ou são 6 ou são 7 vans Então a gente responde Que vão precisar de 7 vans Beleza? A terceira questão As quantias dadas na tabela a seguir Serão divididas igualmente Entre a quantidade de pessoas Complete a tabela com o valor Que cada pessoa vai receber Então a quantia de 20 reais Eu tenho que dividir por 8 pessoas Então eu vou fazer já essa conta Lá 20 dividido por 8 Para saber quanto é que cada pessoa vai receber 20 dividido por 16 50 dividido por 20 50 dividido por 40 100 dividido por 20 E 100 dividido por 40 Eu vou colocar todas essas contas agora Para a gente resolver E depois a gente retorna Só para colocar a resposta Pronto Aqui já estão todas as contas Armadas Para a gente poder resolver E vamos lá 20 dividido por 8 Vai ser por quanto? 8 16 Por 3 Vai passar Que dá 24 Vai ser por 2 Que dá 16 Vai ser por 2 Opa Deixa eu colocar aqui 2 Dá 16 16 para chegar em 24 Né? Então sobram 4 Acabou a conta? Não Eu tenho que colocar o 0 aqui E automaticamente colocar uma vírgula Aqui no quociente Ficou 40 dividido por 8 Agora sim 40 dividido por 8 Dá 5 E não sobra nada Tá bom? Então Cada um vai receber 2,50 Agora 20 dividido por 16 Vai ser por 1 E sobra 4 Aí eu tenho que acrescentar Não tem mais número para baixar, né? A conta não vai acabar com o resto 4 Eu tenho que acrescentar um 0 aqui E colocar uma vírgula no quociente 40 dividido por 16 Vamos lá Vai ser por quanto? 16 16 vezes 2 Que dá 32, né? Porque por 3 vai passar Vai ser por 2 16 vezes 2 Dá 32 Para chegar em 40 32 para chegar em 40 8 Vou botar aqui 8 Acabou a conta? Não Eu tenho que acrescentar mais um 0 aqui Não preciso mais colocar vírgula no quociente Porque eu já coloquei Agora ficou 80 dividido por 16 Vamos tentar aqui Vamos tentar por 5 Para ver Se a gente já acerta na mosca 6 vezes 5 30 Sobe 3 5 vezes 1 5 Como a gente tem que subir 8? Olha, na mosca Acertei na mosca, bebê Então é por 5 Por 5 E não sobra nada Então cada um vai receber 1 real e 25 centavos Nessa situação Vamos passar para a próxima 50 dividido por 20 20 e 40 é por 2 Por 2 dá 40 Para chegar em 50 Sobram 10 Então vou botar aqui Então vou botar aqui que sobram 10 Aí não tem mais número para eu baixar Mas a conta não vai acabar com o resto 10 Então eu acrescento mais um 0 aqui E coloco uma vírgula aqui No quociente Com 100 dividido por 20 100 dividido por 20 dá 5 Essa está fácil E não sobra nada Então 2 e 50 Cada um vai receber nessa ocasião Deixa eu apagar aqui Para a gente poder fazer 50 Dividido por 40 Vamos lá 50 dividido por 40 Vai ser por 1 Porque por 1 dá 40 40 para chegar em 50 Faltam 10 Então vou botar aqui que sobram 10 Eu tenho que acrescentar mais um 0 aqui Para minha divisão continuar E uma vírgula no quociente 100 dividido por 40 Vai ser por 2 Não é isso? Porque por 2 dá 80 Por 3 vai passar Dá 120 É por 2 Por 2 Por 2 dá 80 80 para chegar em 100 Faltam 20 Então vou botar Que faltam 20 Acabou minha conta? Não O resto 20 não acabou a conta Então eu tenho que acrescentar mais um 0 Aí sim ficou 200 dividido por 40 200 dividido por 40 dá quanto? Vai ser 40 80 120 160 200 É por 5 Por 5 Então por 5 dá exatamente 200 E não sobra nada Vamos lá Que a gente já está acabando 100 dividido por 20 Dá 5 E não sobra nada Essa divisão aqui nem vai ter vírgula Acabou a divisão Aqui Acabou Essa está fácil O resto do 0 acabou Agora 100 dividido por 40 40 80 É por 2 80 Por 2 deu 80 Para chegar em 100 Faltam 20 Não tem mais número para eu baixar E o resto deu 20 Eu tenho que continuar minha divisão Eu vou acrescentar um 0 aqui E uma vírgula no quociente 200 dividido por 40 5 E não sobra nada Então cada um vai receber 2,50 aqui nessa situação Vamos voltar lá para a gente só colocar respostas Agora que a gente já fez a conta A gente já pode colocar a resposta 20 reais Dividido por 8 pessoas A gente fez a conta Que deu 2,50 para cada 20 reais Dividido por 16 Dá 1,25 para cada 50 reais Dividido por 20 pessoas Dá 2,50 para cada A gente fez essa conta agora 50 reais Dividido por 40 pessoas Deu 1,25 100 reais Dividido por 20 pessoas É fácil Deu 5 reais E 100 reais Dividido por 40 pessoas Cada pessoa receberá 2,50 Então essa foi a autocorreção Essa foi mais uma videoaula De matemática A gente se vê amanhã Não se esqueçam de realizar A atividade do módulo Das páginas 11 e 12 Tá bom? Que a gente já vai corrigir amanhã E estudem bastante Para as avaliações virtuais Um beijo no coração de todos E até a próxima Tchau, tchau